Música Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A medida que vai limitar os gastos públicos deve ser promulgada amanhã pelo Congresso Nacional. Para o governo, a aprovação da proposta de emenda à Constituição sobre o controle das despesas é o primeiro passo para acabar com a recessão no país e fazer a economia voltar a crescer. O Senado aprovou em segundo turno a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Foram 53 votos favoráveis e 16 contrários. A PEC limita o crescimento dos gastos para os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. O aumento não poderá ser maior que a inflação acumulada em 12 meses. O cálculo é feito até junho, quando é elaborada a lei orçamentária para o ano seguinte. Em 2017, as despesas não poderão crescer mais do que 7,2%. O órgão que desrespeitar o teto não vai poder, no ano seguinte, dar aumento de salários, contratar pessoas ou criar despesas até que volte a respeitar o limite de gastos. As regras valem por 20 anos, mas poderão ser revistas no meio do período, a partir do décimo ano. Saúde e educação só entram no novo regime fiscal a partir de 2018. É uma vitória da maior importância e que sinaliza, de fato, que o ajuste fiscal está sendo implementado com sucesso no Brasil. Pode restabelecer a economia e a confiança na economia, se porventura a gente tiver estabilidade do ponto de vista fiscal. E é o que esta PEC vai assegurar a partir da sua promulgação. Como não houve mudanças em relação ao texto original aprovado pela Câmara dos Deputados, a matéria segue agora para a promulgação do Congresso Nacional, em sessão marcada para esta quinta-feira. A partir daí, o Brasil já passa a ter uma lei que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. E ela vai ser colocada em prática pela primeira vez no ano que vem. A agenda econômica prossegue normalmente, bem-sucedida, inabalável, de acordo com o cronograma. O presidente Michel Temer comentou o assunto e disse que a primeira emenda para retirar o país da recessão foi aprovada pelo Congresso. Hoje no Brasil, se você não tiver coragem, você não consegue governar. Se você não tiver coragem, para que eu vou restringir os gastos num governo de dois anos e pouco? Nenhum sentido teria essa restrição. Se não tivéssemos coragem, para que eu vou mexer na questão da Previdência? Ora, poderia perfeitamente deixar para depois, não é? Poderia deixar para depois outro que vier em 2018, que cuide do país todo atrapalhado e todo desarticulado. Mas esta não é a missão de quem deve tudo ao Brasil e de quem ama o Brasil. A missão de quem ama o Brasil é exata e precisamente unir esforços e tomar essas atitudes que eu estou rotulando modestamente de corajosas. Novas medidas do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, devem simplificar e ampliar o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas. O desemprego levou a costureira Francisca para a reciclagem, mas foi o faro para o negócio que a transformou em empreendedora reconhecida e até premiada. Há 10 anos, ela criou a cooperativa Fênix Ágape em Itaim Paulista, na região metropolitana da capital. E faz 4 anos que ela abriu uma filial do negócio na cidade natal Banabuiu, no interior do Ceará. Só na filial paulista, todo mês, cerca de 100 toneladas de resíduos garantem o sustento das famílias de mais de 40 cooperados. Foi o desemprego que me levou a ir para a rua e eu vi na rua uma oportunidade, não só de sustentar minha família, mas como inserir outras pessoas. E para equipar as cooperativas, Francisca contou com o auxílio de microcrédito do BNDES. Para acessar os recursos, os cooperados montam grupos e assim conseguem mais dinheiro para comprar equipamentos e investir no negócio. Com essa oportunidade, eu consegui o quê? Consegui expandir o negócio e beneficiar bem mais pessoas, né? E também lá no Nordeste tem pessoas que fazem esse crédito também, entendeu? E mostrar que é possível, então as pessoas estão sonhando mais. E o BNDES anunciou uma série de ações para que micro, pequenas e médias empresas, como a cooperativa Fênix Ágape, aqui de Itaim Paulista, possam ter acesso mais facilitado ao crédito do banco, que só para esse segmento deve aumentar cerca de 20%, o equivalente a 5 bilhões e 400 milhões de reais. O limite de faturamento para ser enquadrada como micro, pequena e média empresa passa de 90 milhões para 300 milhões de reais. A simplificação de processos vai diminuir o tempo médio de aprovação de operações automáticas de 30 para 2 dias úteis. O limite máximo do cartão BNDES vai dobrar e chegar a 2 milhões de reais. Os produtores rurais também vão ser beneficiados com a versão agro do cartão. O micro, pequeno e médio empreendedor vai ganhar um portal de relacionamento exclusivo na internet. O lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2017. O objetivo desse plano de ação é materializar o foco prioritário do banco, que é o apoio à pequena e média empresa. Micro, pequena e média empresa. A gente entendeu que para que seja mais efetivo a ação do banco para esse público, nós tínhamos que tomar uma série de medidas, que vão desde melhoria das condições dos produtos em si, até a melhoria da eficiência da operação do BNDES junto aos agentes financeiros. Durante a cerimônia em Brasília, o presidente Michel Temer disse que essa medida do BNDES faz parte das ações do governo para combater a recessão. Para obter, precisamente, o desenvolvimento e o crescimento da nossa economia. Ou seja, nós não falhamos naquilo que dissemos no passado, que primeiro era preciso combater a recessão e depois, logo em seguida, iniciar o crescimento. Crescimento que se dará mais adiante, muito acentuadamente, pela confiança e pela credibilidade que estas medidas, digamos, antirecessivas estão sendo tomadas neste momento. E vamos agora ao vivo ao Palácio Planalto saber a programação do presidente Michel Temer nesta quarta-feira. A repórter Thaisa Dias está lá e tem as informações para a gente. Oi, Thaisa, bom dia. Olá, Leandro, bom dia. O presidente Michel Temer está, neste momento, no Tribunal de Contas da União. Vamos ver imagens ao vivo do plenário do TCU, onde ele participa da cerimônia de posse do ministro Raimundo Carreiro como presidente do Tribunal de Contas da União e do ministro José Múcio Monteiro como vice-presidente. Eles vão estar à frente da Corte de Contas em 2017. E ainda nesta manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem reunião com os governadores do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Ele também recebe, aqui no Planalto, o presidente do Conselho da Sociedade Beneficiente Israelita Brasileira, Albert Einstein, Cláudio Luiz Lothenberg. À tarde, Michel Temer tem reunião com o presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Odassir Klein, e com a deputada federal de São Paulo, Mara Gabrilli. Leandro, é com você. Obrigado, Thaísa, pelas suas informações. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho